Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino. Torcida São Paulina, depois de um clássico morno, chato, até um pouco revoltante para nós São Paulinos, vamos aí para mais um vídeo, né? Agora, no fim dessa noite de domingo, recebemos a informação que o técnico Diego Aguirre foi demitido, né? O São Paulo, inclusive, já publicou uma nota oficial sobre o tema. Minha opinião, claro, se a gente analisar o trabalho do Aguirre, principalmente nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, a demissão é justa, principalmente, e aí não vou nem falar dos resultados, que são pífios, né? O São Paulo no segundo turno tem uma campanha de time rebaixado, o time tem 13 empates, né? O time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, que diz que prioriza a defesa, mas toma muito gol, então, realmente, a demissão é compreensível. No entanto, existem problemas maiores no São Paulo, e todo mundo sabe disso, além de termos um presidente e um conselho totalmente fracos, desconectados da realidade do futebol, eu diria até da realidade do mundo mesmo, é um clubinho, né? Um pessoal que não sabe da grandeza do São Paulo, não entende que o São Paulo não é mais aquele time de torcida pequena da década de 70 e 80, hoje a gente é um clube de massa, e falta muita coisa no clube do ponto de vista administrativo mesmo, tá? Mas, além do Aguirre, que eu estava dizendo, nós temos um problema no futebol específico, especificamente, né? E aí passa por muita coisa. A coisa degringolou depois que supostamente o Nenê teria ido a um casamento na Europa durante a semana, os jogadores ficaram sabendo, até porque alguém postou nas redes sociais do casamento e tal, e viram o Nenê, e a coisa desandou a partir desse momento, coincidência ou não, né? Então, o que que isso demonstra? Demonstra imaturidade dos jogadores, tá? Se você tem um problema com um companheiro de grupo, você vai e resolve isso de alguma forma. Fala com o treinador, ou se fosse o caso ali, o Nenê acabou indo para o banco de reserva depois, mas me parece que por uma questão de rendimento mesmo, e o que não melhorou o time, pelo contrário. Então, se existia esse problema, não era para ter sido resolvido internamente, porque o São Paulo brigava pelo título. E esse elenco de São Paulo deve ter algumas exceções, e aí a gente já não tem muita informação interna, mas a maioria do elenco simplesmente abriu mão de lutar pelo título do campeonato, que o São Paulo tinha chances claras, por conta de problemas internos. Seja o casamento do Nenê, seja querer que o Aguirre saia, enfim, o São Paulo simplesmente parou de jogar, e isso foi nítido. A ponto do jogo que teve ontem lá em Itaquera, do clássico, o São Paulo tem uma postura absolutamente vergonhosa, né? E não falo isso por conta do resultado, ou porque era um clássico só, é por isso, não. É porque com um jogador a mais, o São Paulo não conseguia atacar o adversário. Erro do Aguirre também, o São Paulo foi escalado com três agueiros e três volantes. E aí realmente, se é pra ficar em quarto ou quinto lugar, eu sinceramente prefiro que seja atacando, jogando bonito, buscando o jogo a todo momento, agredindo o adversário, não priorizando a defesa a qualquer custo. Então é isso, a demissão do Aguirre é justa? É, a questão é se nós vamos corrigir os graves problemas que o São Paulo já apresenta há anos, que é justamente essa falta de regularidade. O São Paulo, que foi semifinalista da Libertadores de 2016, no ano seguinte lutou pra não cair no Campeonato Brasileiro, como também tinha lutado pra não cair em 2013, em 2014 foi vice-campeão brasileiro. Então essa montanha russa não pode acontecer num time desse tamanho. O São Paulo tem que lutar por todos os títulos que disputar, inclusive o Campeonato Paulista, inclusive, talvez até principalmente a Copa do Brasil, que o São Paulo nunca ganhou. Então precisa, os jogadores principalmente, precisam ter na cabeça que o São Paulo precisa ganhar títulos. Não dá pra ficar no São Paulo e se contentar com quarta, quinta, sexta posição no Campeonato Brasileiro, ou ficar um ano sem ganhar nada. E esse também é um recado pro Raí, pro Ricardo Rocha, pro Lugano, que não conseguiram resolver esse problema do grupo no Campeonato Brasileiro. Se melhorar agora, que é o que deve acontecer, quer dizer que se a solução fosse demitir o treinador, então no mínimo eles agiram com umas 5, 6 rodadas de atraso. Porque o São Paulo tá mal, já desde o começo do segundo turno. E falando do futuro, né, quem deveria vir, eu manteria o André Jardini justamente por conta do que eu falei, convicção de jogo. O Jardini é um cara que joga pra frente, o Jardini é um cara que ganhou todos os títulos possíveis na categoria de base e conhece muito bem o elenco de São Paulo. Tanto o profissional, já que ele tava na comissão técnica já do Aguirre, como o de base. E o São Paulo precisa ter uma obsessão pela base, porque é o time que mais gasta com isso. Ou coloca a base pra jogar, e muito, utiliza muito a base, ou não faz sentido aquele investimento enorme que o São Paulo faz em Cotia. Beleza, galera? Obrigado aí. Vamos torcer pra que o Jardini faça um bom trabalho, que o São Paulo consiga pelo menos classificar pra fase de grupo da Libertadores, que ainda dá, mas precisa mudar esse espírito. Precisa querer vencer, coisa que os jogadores não têm mostrado aí nos últimos jogos. Valeu, arquibancada, um abraço, boa semana pra todo mundo. Gostou? Veja outros vídeos e assine o canal.